Olá pessoal, então nesse segundo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que tem debaixo do computador, o que que faz o negócio funcionar. E uma das coisas que a gente comentou no último vídeo é o poder que abstrações tem, as abstrações elas são muito poderosas para nos dar um design mais simples, tanto no nosso computador, até em software a gente está acostumado a usar abstrações. Então a gente tem aqui uma ideia de camadas, o que que está representado nesses círculos, né, esses círculos concêntricos, aqui a gente tem o hardware na camada mais interna e em cima do hardware a gente tem system softwares, né, os softwares na camada no nível de sistema, que são o seu sistema operacional, são os seus drivers e são os caras que te dão uma camada comum que vai funcionar em cima de qualquer hardware diferente. Então quando você vai usar um computador, você não está se preocupando se é um processador da AMD, se é processador da Intel, se a sua placa é da NVIDIA, se a sua placa de vídeo, né, é da NVIDIA, se é uma placa da NVIDIA, você simplesmente chega, senta, usa o seu computador sem se preocupar com isso, né. Essa abstração do hardware para baixo, né, esse isolamento que você ganha é feito por essa camada de system softwares. Tipicamente, é um conjunto de, do compilador, né, que pega o seu negócio de programação de alto nível e transforma em código de máquina para aquele hardware específico. Você tem uma combinação disso com o seu sistema operacional e faz todo o tratamento, por exemplo, ah, esse hardware para fazer uma coisa, você tem que fazer uma série de comandos, aquele outro hardware para fazer um comando. Então ele cuida de tudo isso para você, né. Então, nessa camada mais baixa do hardware, você tem processador, memória, placa de vídeo, placa de rede, dispositivos de entrada e saída com impressora, tela, enfim. Nessa camada intermediária, então, você tem o seu compilador, você tem o seu sistema operacional e aí, nessa camada mais externa, você tem as aplicações, né, praticamente ditas. É o seu Firefox, é o seu aplicativo que roda o Facebook no seu celular, é o seu Instagram, é o seu Excel, né, que é o cara que você pega e instala em cima do seu sistema operacional e você nem se preocupa aqui qual que é o hardware que está por baixo ali, né. O seu hardware, ele já estava sendo abstraído por toda essa camada inferior do System Software, né. Bom, então a gente tem mais ou menos essa divisão das camadas de abstração. Nesse curso, a gente vai se concentrar mais nessas duas camadas mais internas. System Software e hardware. Muito mais nessa camada de hardware do que nessa camada intermediária. Então, se você quer saber mais sobre compiladores, como essa tradução exata, né, da linha do seu negócio de programação de alto nível é feita para código de máquina, tem disciplina de compiladores, eu recomendo que você faça, ela é até obrigatória para quem está fazendo computação. Você vai ver todos os detalhes. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não com tantos detalhes assim. E se você quer saber como o sistema operacional lida com tratamento de hardware diferentes, trata, trata e saída e tudo mais, tem disciplina de sistemas operacionais e trata disso. Então, a gente vai dar uma pincelada nessa parte, vai falar com mais detalhes dessa parte de hardware e de vez em quando eu vou fazer um comentário sobre a camada de aplicação, mas vem um pouquinho, tá. Falando um pouco agora sobre código, né. Bom, o nosso, o livro que a gente está seguindo é The Hardware Software Interface. Então, a gente vai falar de software e de hardware, né. Como é que é feita essa, essa, essa interface, né. Gente, bom, a gente tem vários níveis de, de que a gente pode programar. Originalmente, antigamente, né, nos primeiros computadores, a programação era feita ali no fio mesmo, né. Existe até uma história, não sei o quanto dessa história é verdade, mas, que o nome hardware e software, vem do nome softwire e hardwire, né. Porque antigamente, para programar um computador, você pegava os estados, né, os wires, que eram soft, então você podia recolocá-los onde você queria, para fazer a programação no computador, e você tinha os hardwires que estavam fixos lá, que você não conseguia mudar, né. Eu nunca era conseguir achar, bom, se você procurar na internet, você vai ver um monte de gente fazendo por causa disso, mas eu nunca consegui achar um documento que provasse que realmente era isso, né, que estava, que deu nome ao software e ao hardware. Uma curiosidade também, né, nos computadores, nos primeiros computadores, eles não usavam transistores, né, eles usavam válvulas. Para quem não fazia uma válvula, parece uma lâmpada. E essas válvulas, elas esquentavam e acendiam, né, como se fosse uma lâmpada mesmo. E isso atraía insetos, né. Então, às vezes, esses insetos entravam, lembra que nessa época os computadores eram gigantes, né, era do tamanho de um prédio, basicamente. Atraía esses insetos, eles entravam no computador, eles eventualmente encostavam nos contatos e davam um curto-circuito e criavam um problema para a execução do computador, né, queimavam a válvula, enfim, dava um problema na execução. E aí o pessoal falava que tinha um bug, né, um inseto, um bicho dentro do computador. E dizem também que essa é provavelmente a origem do nome bug para defeitos, né, de software. De novo, né, você encontra um monte de histórias na internet dizendo que era esse o caso e tal, mas eu também nunca vi um texto que comprovasse de fato que é isso que acontece. Bom, chega de digressão. Então, falando um pouco de linguagem de programação, né. Então, a gente, tipicamente, a gente sai do... Hoje em dia, ninguém mais programa ali mexendo nos cabos, né. Mas logo o pessoal percebeu que fazer a programação tocando cabo ali, fisicamente, não era uma boa ideia, né. E aí o pessoal começou a programar diretamente o computador, mas escrevendo o código de máquina diretamente, que foi uma melhora de mexer o cabo, né. Você escreve o binário ali, o código de máquina, o computador, mas ainda não foi tão legal, né. Eles percebendo isso, falando, bom, escrever binário era um negócio meio críptico ali, né, um negócio meio difícil de compreender. Eles passaram para algo que é semelhante a crônimos, que é o que significa cada operação, e é parecido com o que a gente tem hoje com uma linguagem de programação assembly, né. Então, aqui a gente tem um exemplo, esse exemplo aqui, o assembly de MIPS, que parece com isso aqui, né. Então, a gente saiu do pessoal programando, movendo cabos, fisicamente, depois escrevendo o código binário do programa, para escrever os acrônimos que representam esse código binário, né. Então, por exemplo, multiplica um valor por um valor imediato aqui, então pega o valor que está no registrador 5, multiplica por 4 e guarda no registrador 2, soma o valor que está no valor no registrador 4, com o valor que está no registrador 2 e coloca no registrador 2, carrega o valor que está na posição de memória guardada na posição 2 e coloca no registrador 15, enfim, por aí vai, né. Então, qual que é a desvantagem disso? O programador, ele tem que pensar, programar, seguindo a maneira que o computador funciona. Uma outra desvantagem é que, quando você programa desse jeito, faz o programa, por exemplo, esse aqui é um assembly para MIPS, e você vai tentar rodar num ARM, então não funciona. Aí você escreve para ARM, e você tenta rodar num processador x86, né, tipicamente Intel, HD, já não funciona. Você pega depois um processador, por exemplo, que tem no Arduino, tem Mega, já não funciona. Por quê? Porque o hardware de cada um desses caras é diferente, o conjunto de instruções que eles aceitam é diferente, né. Então, isso também, apesar de ter sido um salto enorme de usabilidade comparado a escrever o binário, que já foi um salto de você fazer a programação direta nos cabos, ainda dava para melhorar. E aí, o próximo nível, isso aconteceu com o surgimento de linguagem de alto nível, né, por incrível que pareça uma linguagem de alto nível que a primeira surgiu foi Lisp, que é uma linguagem funcional, mas ao mesmo tempo a gente tem, por exemplo, Fortran e Cobol, que surgiram naquela época. São linguagens de alto nível, por exemplo, aqui tem um código em C, que representa a mesma coisa que a gente tinha antes, só que a gente tem uma parte aqui que é o compilador. Então, ao invés, olha o que a gente tinha, né, de origem, a gente tinha cabo sendo conectado diretamente. Depois, um nível um pouco melhor, você escreveu o binário. Aí, depois, a gente, ao invés de escrever o binário, porque isso aqui é um negócio um tanto complicado, que tem que ser feito na mão, usando tabelas, enfim, o pessoal escreveu um software, né, que é chamado de Assembler. O que é o Assembler? É um montador. Ele pega o seu código escrito em Assembly e monta o binário a partir do seu Assembly. E aí, a gente tem um outro nível, que é o compilador, que pega o seu código, que é escrito em uma linguagem de alto nível, que gera o Assembly e, usando um montador, gera o código de máquina, que vai ser executado para o seu ar. É um monte de justo com os compiladores de alto nível para o código binário, né? Eles não necessariamente passam para um Assembler no meio. Mas o GCC, por exemplo, você pode passar um parâmetro para ele, e ele cospe o Assembler para você, para você dar uma olhadinha, para você ver o que vai ser executado pela máquina, tá? Então, aqui a gente tem um nível de evolução bem grande. E um nível de expressividade bem grande. O que significa que linguagens de mais alto nível, vocês têm mais produtividade, é menos propenso a erro, porque você pensa aqui num nível mais parecido com o que a gente começa a raciocinar. Tem gente que, como seres humanos, raciocina, e não como a máquina funciona. Você pode criar linguagens com propósito específico, por exemplo, tem linguagens para análise de dados, você tem linguagens que são para simulação de dinâmica de fluidos, você tem linguagens de propósito específico, que são traduzidas em Assembler diretamente. Quanto mais alto o nível da linguagem, maior a abstração, o nível da abstração, e mais distante você está da máquina. Então, o trabalho do compilador e do montador acaba sendo bem mais importante para deixar o seu software rodar com desempenho aceitável. Bom, quais são os componentes principais do computador? Então, a gente já falou sobre o compilador, sobre a sua linguagem de programação de alto nível, e você tem uma interface que é feita com o computador, tipicamente ele executa as instruções, e o computador tem ali alguns componentes principais. Então, por exemplo, você tem uma memória, onde são guardados tantos os dados quanto o programa que você está executando, você tem o que é comumente chamado como processador, que é o conjunto do sistema de controle e do seu data path, a gente vai ver com mais detalhes o que você tem que pegar um desses, você tem o sistema de entrada e saída, que tipicamente escreve na memória, e esse conjunto todo é chamado de computador. Todos os computadores, desde os originais ali da década de 40 até hoje, você consegue classificar os componentes dele nesses elementos aqui, sem exceção. E isso serve para computadores que são embarcados, para computadores desktop, para os seus computadores portáteis, para os super computadores, todos eles a gente consegue encaixar essas ideias. Falando um pouquinho sobre entrada e saída, entrada e saída inclui, por exemplo, dispositivos para interação com o usuário, por exemplo, mouse, teclados, tela, alto-falante, microfone, você tem dispositivos de armazenamento, e aí você tem discos rígidos, CD, DVD, memória flash, SSDs, enfim, você tem adaptadores de rede, que é a sua placa de Wi-Fi, a sua placa de rede de internet, o seu Bluetooth, uma série de coisas que você pensa como entrada e saída. Por exemplo, vamos falar um pouquinho de um dispositivo de entrada e saída, que é a tela, a sensível ao toque. Ela começou a surgir, ela já existia antes, tablets e smartphones já existia, tipicamente em quiosques, por exemplo, que você tinha no shopping para achar uma loja, ou eventualmente em caixas eletrônicos para a interação com o usuário. E é uma ideia interessante, porque você elimina o uso de teclado e de mouse para fazer essas telas. E você tem modelos resistivos e capacitivos, que diferem na sua precisão, na reação, se é mais rápido ou não. Mas existia também um outro sistema que era usado, tipicamente, nesses quiosques, em caixas eletrônicos, que era sensível ao toque, mas não era na tela. Você tinha na tela, no fundo, basicamente você tinha uma matriz de lasers que quando você interceptava o laser, você podia desinterprestar o laser e sabia no momento que você estava clicando. Mas como que essa tela, como que a gente coloca uma imagem nessa tela? Bom, a tela nada mais é que uma matriz do que a gente chama de pixel, de picture element, então cada um dos pontos da nossa tela é um pixel. E como que a gente escreve nesse pixel? Como é que esse dispositivo de entrada e saída, que a gente está chamando para display, o que ele tem a ver com o postulador? O que ele tem a ver com a entrada e saída que a gente estava falando antes? Basicamente, a tela está espelhando o conteúdo da sua memória. Então você tem uma região de memória e você escreve um valor lá dentro. Vamos dizer que o valor que você está escrevendo é 1 ou 0, então o pixel pode estar apagado ou pode estar ligado. Então você escreve 1, o pixel acende, você escreve 0, o pixel apaga. E você tem um dispositivo de hardware, que é a sua placa de vídeo, que lê essa região de memória, que você escreve 1 ou 0 naquela região de memória, e transfere isso para a sua tela. Então, para o seu processador, ele está escrevendo um bit, um byte, enfim, numa região de memória, e tem um outro hardware, que não é o seu processador principal, mas que lê essa região de memória e coloca na tela. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o seu alto-falante. Você tem um hardware ali, o seu hardware de processamento de áudio, e lê uma região de memória, o seu processador simplesmente escreve 1 byte naquela região de memória, e aí você tem essa sua placa de som, vamos dizer assim. Hoje em dia é muito raro placa de som discreto, não é só o pessoal profissional que tem, mas hoje em dia já vem embutido. Então, você escreve em uma região de memória, e aí esse circuito dedicado vai lá, lê aquela região de memória, interpreta como um som, e coloca a saída de som alto-falante. A mesma coisa, por exemplo, com o teclado, mouse, câmera. Então, a câmera que eu estou usando para gravar essa aula, ela pega a imagem, ela digitaliza a imagem, e ela escreve em uma região de memória. Aí, o software que eu estou usando para fazer a captura, ele vai lá naquela região de memória, lê o que foi escrito naquela região de memória, interpreta como um vídeo, e faz o processamento necessário. Então, tudo isso que parecem coisas diferentes, tocar um áudio, gravar um vídeo, escrever na tela, mostrar alguma coisa na tela, ler o que o usuário está digitando no teclado, é tudo feito através desse mapeamento em memória. Mas, bom, vamos dar uma olhada por dentro das coisas, o que tem, né? Então, aqui, se você abrir um iPad, você vai ter alguma coisa parecida com isso. Então, aqui você tem um iPad aberto, então, você tem aqui a parte de vidro, né? Que é a capa dele, você tem aqui o chassi, né? E você tem a tela aqui dentro, que é uma tela, no caso, né? Multi-touch, capacitiva, LCD. Aí, você tem uma boa parte do hardware, no caso dos dispositivos móveis, que é gasto, uma boa parte do espaço é gasto para a bateria. Então, se você comparar, olha o tamanho da bateria, relativo ao dispositivo, relativo à placa lógica aqui, né? É bem considerável o espaço para a bateria. E se você pega e dá um zoom, né? Nessa placa aqui, aí a gente vê algumas coisas interessantes. Então, você tem aqui, por exemplo, o processador, a gente já vai dar uma olhada um pouco mais detalhe do que tem no processador. Você tem a memória, você tem o controlador de energia, você tem o chip que faz Wi-Fi, tudo isso integrado numa placa só, né? Vamos falar um pouquinho agora dentro do processador, né? Que é a parte que a gente vai estudar mais, que é a parte que é interessante. Nesse caso aqui, esse processadorzinho assim da Apple. A gente vai dividir o processador, basicamente, em três partes. O data path, data path, é a parte do processador que realmente faz o processamento dos dados, né? Então, é o caminho que os dados prosseguem dentro do processador, chamado data path. A parte do controle, o controle, ele é que determina qual é a operação a ser executada, que determina qual é o próximo dado a entrar pro data path, quais são as operações que vão ser feitas na memória, né? E a memória cache. A memória cache é, tipicamente, uma memória pequena e rápida, que é feita pra esconder a latência, a necessidade da memória principal. A gente vai ver com mais cuidado cada um desses itens nas próximas aulas, tá? Tipicamente, o que a gente chama de processador ou de CPU, né? Central, post, sim, e, onde, é o conjunto desses três elementos. O data path, a control, mais a memória cache. Essa nomenclatura, ela acaba sendo um pouco confusa, porque o que acaba acontecendo é que hoje em dia a gente tem processadores que são multi-cores. Cada um desses cores, por essa definição que está aqui nesse slide, é um processador independente. Então, a gente poderia chamar isso de multi-processadores. Pra evitar essa confusão, o pessoal acaba chamando de core, cada um desses processadores, quando estão dentro do mesmo chip, e de processador o pacote completo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa nomenclatura, mas, pra nós, pros nossos propósitos, um processador aqui é o conjunto de data path, control, memória cache, que a gente vai falar em detalhes nas próximas aulas. Então, se a gente tirar uma foto do processador, está aqui uma foto do processador A5, né? Da Apple, e a gente consegue ver algumas coisas interessantes. Então, esse processador, ele tem aqui dois cores, tem um core aqui, um core ARM aqui, e outro core aqui, e ele também tem uma GPU embutida. E essa GPU, ela tem quatro data paths independentes. O que são esses caras que estão aqui? Tem quatro data paths. Tipicamente, GPUs de alto desempenho, dessas mais caras que tem por aí, elas têm, hoje em dia, centenas, milhares de data paths. diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, a gente tem aqui a GPU, a gente tem aqui dois cores de processamento, aí a gente tem a interface com o DDR, aqui a gente tem o chip, a parte do chip que lida com o Wi-Fi, tem a parte aqui de vídeo, tem a parte aqui que trata o áudio, tem a interface de entrada e saída desse processador, o mundo externo, a interface para falar USB, enfim, né? Então, o que a gente está chamando de processador é basicamente este quadradinho aqui, esse quadradinho isolado aqui. O que acaba acontecendo? Antigamente, 15, 20 anos atrás, cada um desses elementos, eles eram colocados em chips diferentes. E você tinha um chip para cada coisa na sua placa-mãe. O pessoal, para conseguir mais desempenho e apertar cada vez mais desempenho em um espaço menor, com um consumo de energia menor, começou a colocar essas caras em uma escala de integração cada vez mais alta. Então, você tem hoje um processador que tem um chip de Wi-Fi ali dentro. O exemplo mais recente é o novo processador da Apple, para os desktops e notebooks da Apple, que é baseado no ARM, e tem GPU, tem memória, tem cache, tem processamento de áudio, processamento de vídeo, entrada e saída, Wi-Fi, áudio, enfim, tem tudo num só chip. eles fizeram isso para poder diminuir o tempo de quantiação, o consumo de energia da estrutura do mundo todo. Então, falando de abstrações, por que que a gente, por que que abstrações são importantes? A gente acabou de ver o processador ali da Apple. Cada um dos processadores vai ter algo diferente, cada processador novo da Apple, o único que a gente fala só de Apple, vai ter algo diferente. Então, quando a gente quer fazer um programa, quando a gente quer escrever uma aplicação, a gente não quer ficar dependente de cada versãozinha de hardware que foi lançado. Era comum antigamente, quando você comprava um computador novo, nenhum dos softwares que você tinha antes de continuar rodando. Por outro lado, a gente consegue pegar a software que rodava num computador, num desktop, num PC, de 20 anos atrás e rodar ele hoje num computador mais moderno. E a gente nem se dá conta de que isso é algo espetacular, você pegar um software que foi escrito num computador antigo, rodar hoje num hardware que nem existia antes. Então, isso é feito através de uma abstração. Qual que é a abstração? Abstração que é chamada de ISA, o Instruction Sector Factor, tem gente que chama de arquitetura, tem gente que chama de ISA, simplesmente, e a gente dizer, ah, qual que é o processador da sua máquina, de maneira informal? Ah, é um ARM. Qual que é o processador? Ah, é um Intel. Ah, é um Power. Ah, é um MIPS. O que que é a ISA? A ISA, ela determina qual é a interface que o seu software vai usar para falar com o seu hardware. Então, quando a gente fala, ah, é um processador compatível com o Intel, o que a gente está falando é que ele está usando a ISA, o nome da ISA, mais novo, hoje em dia, é a X8664, também foi criada pela Intel, propriamente dito, foi criada pela AMD, baseada na ISA que foi criada pela Intel. Então, o que acaba acontecendo é que a ISA dos computadores, por exemplo, Intel, hoje em dia, são um super conjunto da ISA antiga, computadores antigos da Intel. Então, se você pega um programa antigo e tenta rodar uma computadora mais nova, sem problemas, porque a ISA atual, ela contém a ISA antiga. Se você pegar um programa atual e tenta rodar uma computadora muito antiga, ele não vai rodar, porque ele vai usar algumas coisas novas da ISA que não continham na ISA antiga. Mas essa é uma abstração que é muito importante. Só que essas abstrações variam de processador para processador. Então, a ISA em Intel é diferente da ISA AMD. Além disso, a gente tem uma outra coisa que é a ABI ou Application Binary Interface. A ABI é o conjunto de abstrações que o seu sistema operacional dá junto com a ISA para que você consiga usar aquela máquina. Então, por exemplo, se você está usando Linux em um processador Intel, as coisas que o seu software pode fazer ou como a AMD deve fazer essas coisas são diferentes da maneira que você faria essas mesmas coisas se você estivesse rodando Windows, ainda que o hardware seja o mesmo. Então, você tem a combinação de ISA com o semprosinal que te dá uma ABI, que é Linux Intel, por exemplo, ou você poderia ter o Windows Intel ou a Mac OS Intel, que por aí vai. Essa é a ABI. E aí você tem detalhes de implementação. Então, por exemplo, o processador Pentium, que já é bem antigo, ele implementava a ISA, vamos focar só na ISA x86, que é a mais comum. Ele implementava a ISA x86. Você consegue rodar programas que usam a ISA x86 e rodam Linux nesse computador. Você também consegue rodar esse mesmo programa num i7 de última geração. Só que a maneira que o hardware for implementado, a maneira que as coisas funcionam, o número de ciclos que levam para rodar uma instrução, o tempo que leva para rodar uma instrução é completamente diferente. Ainda assim, você consegue rodar. Então, você tem implementações de ISA diferentes que tem no mercado. Então, você tem, por exemplo, fabricantes de processadores que respeitam a ISA da ARM. Por exemplo, a ARM v7 ou a ARM v8 que são ISAs diferentes. Você tem a Samsung que fabrica, você tem a Qualcomm que fabrica, você tem agora a Apple que fabrica, você tem uma série de fabricantes que seguem a mesma ISA. mas que tem implementações diferentes, o hardware é diferente. Para a Intel a gente também tem, você tem a AMD que fabrica processadores que seguem a ISA x86, você tem a própria Intel que fabrica processadores x86, você tem outras empresas como, por exemplo, a Via que implementa processadores x86, tem algumas outras marcas que também fazem isso. então, é importante a gente ter essas as situações separadas para poder entender o que isso significa. Então, basicamente, quando a gente fala de ISA, a gente está falando de arquitetura, de qual é o processador, de maneira informal. Quando a gente fala de ABI, a gente está falando de sistema profissional mais ISA e quando a gente fala de implementação, o que a gente está falando na verdade é qual é o modelo específico do hardware que está implementado aquela ISA que a gente está trabalhando. Bom, continuando um pouquinho sobre as situações, falando um pouquinho sobre entrada e saída e dispositivos de anaginamento, a gente tem algumas coisas que são importantes que a gente vai discutir um pouquinho durante a disciplina, mas não em tantos detalhes assim. A gente então tem a memória volátil, tipicamente na forma de DRAM ou SRAM para as caches, que quando você tira da tomada você perde os dados. Você tem memórias não voláteis, que tipicamente hoje em dia são discos, SSDs, memória flash que você tem no pendrive, discos óticos como CD-ROM, DVD, enfim, esses parecem estar sumindo do mercado e tudo isso a gente chega como entrada e saída. A gente vai ter um vídeo específico sobre dispositivos de memória não voláteis para serem trabalhados como memória principal. Então, o que é memória principal? Memória secundária. O processador só consegue trabalhar com a memória principal ou a memória RAM, que a gente está acostumado. Se você quiser salvar alguma coisa da memória RAM para que ela não seja perdida quando, por exemplo, você desligar a sua máquina, você precisa copiar essa memória para a memória secundária ou para o seu dispositivo de armadilamento secundário que são os seus discos rígidos, as SSDs e tudo mais. Acontece que a memória RAM, o jeito que ela é implementada, ela acabou batendo num limite de escalabilidade. E as novas tecnologias que estão aparecendo por aí, elas, a prospititoria, a memória RAM, elas estão sendo construídas, elas têm uma característica comum, elas não são voláteis. Então, isso mudou pouco como a gente usa os computadores. A gente vai ter uma aula só sobre isso, um vídeo só sobre isso, mais para frente. E a gente também tem, falando de redes, a gente tem algumas divisões, então a gente tem a rede local, que é tipicamente a internet, que tem hoje em dia conexões de vario entre 1 gigabit a 40 gigabits. A gente tem redes de wide area network, como por exemplo a internet. A gente tem redes sem fio, que são representadas por Wi-Fi, Bluetooth, essas redes de comunicação que a gente tem em casa, a gente tem no celular. E elas são usadas tipicamente para compartilhamento de recursos e comunicação entre computadores, quando a gente quer fazer alguma coisa entre esses computadores, alguma coisa coordenada. Então, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia e sobre desempenho. E esse vídeo a gente fala por aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.